Olha, a maioria das mulheres sonha com o seu grande dia, com o casamento. Só que é muito complicado e muito difícil encontrar os mais renomados e conceituados profissionais e fornecedores deste universo, do segmento de casamentos. E por isso, aqui vai a dica do Feiras e Negócios de 3 a 6 de setembro, no shopping JK Iguatemi, aqui em São Paulo, será realizado o Bright Style, que é o mais conceituado evento do setor, que reúne, como eu disse, os mais conceituados, os melhores fornecedores deste universo. E olha, aqui tem a segunda edição da revista Bright Style, que já está nas bancas, para que você conheça muito mais sobre este universo dos casamentos, este segmento tão encantador e que cresce a cada ano. Nós estaremos lá e eu espero você. Olha, é difícil descrever o benefício que um produto deste aqui dá para uma pessoa neste período que nós estamos vivenciando agora, de secar seco. Eu tive outro dia, o Maurício me convidou, fui lá na fábrica da INS, numa das plantas da INS, fiquei impressionado no showroom dele e também uma aula lá do professor, né? É verdade. E foi muito legal. Agora, eu sei que você tem aqui um produto novo, que é muito legal para quem precisa se submeter às bombinhas de asma, não é isso? É isso mesmo, Cacá. Nós estamos lançando aqui na feira, é um espaçador. Então, quem tem problema de asma, bronquite, que o médico receita o uso da bombinha e não é aconselhável utilizar a bombinha diretamente. Então, você encaixa a bombinha aqui, aspira, expira ela aqui dentro e aspira somente o medicamento e não os gases que a bombinha provoca. E essa câmara, praticamente, ela absorve o gás, é isso? É, exatamente. Então, você... Ela dissipa. Ela dissipa o gás, o paciente aspira somente o medicamento. E uma vantagem do nosso produto em relação ao que existe no mercado hoje é o fato dele ser desmontável para facilitar a limpeza, a sepsia, a higienização do produto. Muito legal, né? A ANS, né? Que é o nosso parceiro, nosso patrocinador lá na Rádio Band News FM, os boletins que nós temos diariamente. Está indo bem a rádio? Estão gostando? Está, está muito legal. A repercussão está boa. Muitos clientes comentam comigo, que viu o programa, elogia a ANS, elogia o programa. Está muito bacana. E a gente continua. Até já. Pois olha, o Brasil terá, vai sediar uma feira muito interessante, China Brand Show, que vai ser de 18 a 20 de novembro no Palácio de Convenções Anhembi. Quem está promovendo esta feira aqui é o Pan Femen, que é diretor do China Trade Show Center aqui em São Paulo. E quem vai produzir a feira é a Feira Milano, com o Marco Mastrandonax. Essa iniciativa é muito interessante. Não pretende só vir vender produtos da China aqui, não é? De fato, nós queremos criar uma plataforma para, além de vender produtos e fazer intercâmbio de tecnologia e oferecer oportunidades para fazer cooperação profundamente. Por exemplo, aqui no Brasil, podemos oferecer um desenho de produtos, aí fábrica na China, ou até depois fazer o negócio e trazer oportunidades para investimento e novas tecnologias para desenvolver aqui no Brasil. Isso é a nossa intenção. Marco, isso é um negócio que a Feira Milano já faz lá na China, não é? Faz. Nós temos dois escritórios na China, não é? O maior deles é o Wordex. O interessante desse projeto, Kaká, é que é a primeira feira premium da China no Brasil. Isso é muito importante. Não é um saudão de produtos chineses. Nós nos envolvemos junto com o China Trade Center e com as câmaras e o governo chinês para desenvolver no Brasil, que eles vão levar para vários países do mundo todo, a primeira feira premium de produtos. Então, robótica, domótica, quando você fala em acessórios e serviços, a feira é absolutamente brutal. Agora, o mais interessante de tudo isso é que são produtos de alto consumo na China para a classe média e para a classe mais alta. Então, são novos produtos com mais design, com muito valor agregado, com muita tecnologia e know-how próprio. Não é aquela feira chinesa que vinha para o Brasil no passado e fazia um saudão, ganhava uma grana e ia embora. China Brand Show é, de fato, a primeira feira premium do governo chinês no Brasil. Muito obrigado e sucesso. Vamos estar lá na sua feira, tá bom? Tá bom. Obrigado. Obrigado, Márcio. Muito obrigado. Continuamos. Até já. A Ribeiro Pavani é uma empresa que existe desde 1965. É uma importadora que comercializa artigos originários da Índia, Vietnã, China e mercadorias escolhidas a dedo, garimpadas pela diretoria. Então, é uma empresa que já tem uma tradição no mercado, no ramo de decoração. A gente está no mercado há mais de 30 anos, trazendo as tendências de decoração para o Brasil. Nós da AGS Internacional estamos no mercado há mais de 25 anos. participando da GIFT desde o começo e trazendo sempre novidades na área de decoração e utensílios e utilidade doméstica. Esse ano trouxemos duas marcas novas, a inglesa Kitchen Craft e a americana Rio. E espero que todos venham nos visitar e gostem das novidades que estamos apresentando. Marte é uma empresa nova no mercado, tem três anos. A gente entrou porque achou uma brecha entre as importadoras, que é um modelo mais fecho e trocado de produto a cada seis meses. E aí agregamos a feira, que já conhecemos há 20 anos, e o mercado abre mais facilmente devido a isso. Então, nós crescemos nesses três anos três vezes e sinto falta, se eu não participar de uma feira, já não faz mais parte do negócio. Estamos em todas e estamos previstos até 2017, o programa que nós temos aqui de cinco anos. Tchau! 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 Decorville, que está no mercado há mais de 20 anos, há 12 anos participa da feira da House Gift. Nós trabalhamos com toda a linha de flores, de plantas artificiais, nosso segmento é voltado para a casa em geral, principalmente para as áreas abertas, como salas, áreas livres, jardins, etc. E tem uma vasta variedade de acessórios também para essas linhas de decoração. A Testil Guerreiro foi fundada em 1975. Nós estamos desde o início da feira, da concepção da feira. Nós sempre apostamos na feira, na Testil House. A origem do nosso negócio é fabricação própria aqui, na cidade de Nova Odessa. Nós fazemos muito a linha de tecidos mistos e tecidos 100% algodão. Também trabalhamos com a linha de microfibra. Nosso negócio é atender os clientes com a estampa, com a roupagem, com a embalagem do próprio cliente, com a marca do cliente. Olha, o nosso querido amigo Andres, que foi o fotógrafo oficial de todos esses eventos que aconteceram essa semana no Expo Center Norte. Foto IMA de Brasil, Intersolar South America, Expo Arquitetura Sustentável, N Elétrica, A7. Olha, esse argentino não é fraco. Andres, um abraço. E até lá. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos de organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A P3 Image oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, Estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupéve e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. P3 Image, tecnologia em gestão documental. Feiras e negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. E P3 Image, tecnologia em gestão documental.